Estava lendo o monte, estou lendo E o cara que me abriu a cabeça Fui correndo e tropecei no arminês Começando a me sentir tocado Percebi então que fui cansado Estou começando a entender a música do coração E eu pensei que fosse tarde Só agora eu saquei a verdade Viajei no disco dos mutantes Começando a me sentir tocado Percebi então que fui cansado Começando a entender a música do coração Ouça a música do coração Espírito de luz a refletir A música do coração Ouça a música do coração O espírito de luz a refletir A música do coração O espírito de luz a refletir A música do coração Ouça a música do coração Começando a me sentir tocado Percebi então que fui cansado Estou começando a entender a música do coração O espírito de luz a refletir A música do coração Ouça a música do coração O espírito de luz a refletir A música do coração O espírito de luz a refletir A música do coração E eu pensei que fosse tarde Só agora eu saquei a verdade Viajei no disco dos mutantes Estou começando a refletir A música do coração Começando a me sentir tocado Percebi então que fui cansado Começando a entender a música do coração Começando a entender a música do coração Começando a entender a música do coração 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 A música do coração